Há cerca de cinco meses nós exibimos matéria sobre a revitalização da Praça Lauro Gomes em São Bernardo e hoje a Prefeitura do Município realizou a entrega da praça, nossa repórter Isabel Rufino esteve lá no local. Após uma revitalização completa, a Praça Lauro Gomes passou a contar com novos banheiros, Wi-Fi gratuito, fonte recuperada, cabine da GCM, além de muitas outras melhorias. A revitalização do local só foi possível através de uma parceria com a empresa Empreendimentos Imobiliários Cetim. Uma parceria sem nenhuma contrapartida, nada em troca, a Prefeitura não deu nada em troca, nenhum favor, nenhuma facilidade, estou muito tranquilo, investimos quase um milhão de reais aqui. Com o local completamente revitalizado, esta é a oitava Praça Parque entregue em São Bernardo do Campo. A partir de hoje, a responsabilidade da praça é da nossa GCM, a Guarda Civil Municipal, que inclusive ganhou uma base aqui, anexa à Praça Lauro Gomes, que dará segurança aos usuários da praça, mas também ao comércio e aos usuários da Marechal Deodoro. Então, um grande presente para São Bernardo, uma boa parceria. Neste mês de dezembro e em janeiro de 2018, o local funcionará com horário estendido, até às 11 horas da noite. Ah, e vejam só, aos sábados e domingos o espaço vai receber atividades artísticas. É isso aí, junte toda a família, aproveite as férias na Praça Lauro Gomes.